Música Elas gostam de ostentar, forgar, tirar uma onda As mais mais top da vila é bandida Pode pá que não dá empapa, a menina é sedutora Até dificulta a nossa escolha, o valor é não a lua Essa rara brasileira, uma mais linda que a outra Então vem toda Chamas bonita e vem que vem, avisa que hoje tem Vestinha na ilha, ninguém é de ninguém Só trazer o biquíni se quiser nadar Passa o endereço AP, nós te pega na tua residência Tu vai poder escolher MW AX1 Tem várias naves de Stony O rap só o bodyband R1 Dd, deixa o cometa brilhar Fica a vontade no teto solar Ela pode por isso a busa Dia de rádio absurda Na garupa DR1 Ela joga na cara em Pinabu Chega em Guarapiranga Estaciona as naves na praia Vota o jet esquina As manchas acompanham o comboio pra ilha Tudo liberado Tudo no nome das bonitas Pode estourar o xandó Um brinde pras bandida que sempre fecha fechão Favorece a curtição Nada mais certo que o justo Favorecemos a ostentação O uísque é tipo gelado Jet esquina pra dar um rolê Sem medo de viver Ele extrapola e não quer nem saber E os caras tenta entender Qual a ideologia De onde vem essas bonitas Qual que é a fita dessas minas E os caras tenta entender Qual a ideologia De onde vem essas bonitas Qual que é a fita dessas minas Ela é bandida Ela é top, ela é funkeira Se tem festinha Favorece a companhia Leva as amiga Rara brasileira Estado civil solteiro Sempre curtindo nunca de bobeira E os caras tenta entender Qual a ideologia De onde vem essas bonitas Qual que é a fita dessas minas Ela é bandida Ela é top, ela é funkeira Se tem festinha Favorece a companhia Leva as amiga Sou peça rara brasileira Estado civil solteira Sempre curtindo nunca de bobeira alamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual Obrigado.